Atenção terráqueo, não pule esse vídeo comercial, até porque não tem como pular. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de apresentar para vocês as nossas canecas que estão à venda no site alphablack.com.br Deixarei o link na descrição. Dê uma olhada nos modelos que estão à venda. Obrigado e fiquem com o vídeo. Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETC, com mais um vídeo ufológico para vocês. Conseguimos através de uma fonte militar, acesso a um boletim de ocorrência e um relatório, bem como três fotos de um contato ufológico de terceiro grau. O fato se deu em 2008 e envolveu sete integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais e quatro civis. A seguir, conheça a íntegra do relatório feito em 2008 pelo comandante da Polícia Militar da cidade de Cláudio, Minas Gerais. Relatório Fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a dois seres estranhos, visto no canabial da cidade. Senhor comandante, no dia 19 de novembro de 2008, por volta das 22 horas, a senhora Renata Deloso viu um objeto descer em alta velocidade no céu como se fosse um relâmpago. Eram momentos antes do jogo do Brasil e Portugal, quando nos preparávamos para ver o jogo. A mesma me chamou e, dada a insistência, caminhei até a janela e vi um enorme objeto luminoso, hexágono, acompanhado de outros dois menores esféricos que giravam sob sua órbita. Quando este se aproximou da igreja Nossa Senhora Aparecida, as luzes dos postes dos bairros do Bela Vista apagaram quadra a quadra. Um dos objetos menores era prateado e outro de cor vermelha, do tipo ferro incandescente, mudava de cor. Após um tempo de observação das manobras do objeto, liguei ao telefone 190 e fui atendido pelo Cabo Barbosa, sendo que determinei que a viatura composta pelos militares Cabo Rabelo, Soldado Francisco e Soldado Balbino deslocassem ao local, Avenida Bela Vista, Valongo. Da janela do meu apartamento, comandei a ação dos militares, sendo que estes, ao verem o objeto, passaram a gritar em uma situação do tipo entusiasmo, desespero e surpresa. Os gritos do Soldado Francisco superavam os demais, sendo ouvido, Olha só Cabo, olha só Cabo, e o Cabo Rabelo tentando o acalmar. Os militares viram o objeto atravessar a MG 260 e ir em direção ao cana vial de Carmo da Mata, Oliveira. Não sei se é o mesmo objeto, mas quando este objeto retornou para a direção da igreja Nossa Senhora Aparecida, este passou a emitir luz forte. Ia a Itapecerica e voltava, parando e indo em direção a Oliveira e voltava. E parava, parava de repente. Perdemos a noção do tempo. Ligamos a Senhora Irma, que reside no sexto andar. Quando esta chegou à janela, viu a mesma coisa. Este objeto, após algum tempo, deslocou para cima até não mais ser visto. A Senhora Irma também viu e me narrou o que viu. Sendo a mesma coisa que este oficial, Senhora Renata, Cabo Rabelo, Soldado Francisco e Soldado Balbino vintos. Nos dias 19 e 20 de novembro, tivemos uma experiência, ao lado de vários outros militares e pessoas que encontramos e entrevistamos sobre luzes que voaram sobre a cidade. E também sobre pequenos seres humanoides que foram perseguidos pela viatura Mitsubishi 13533 a cerca de 20 km por hora por entre as canas plantadas. Estes humanoides, vistos, pareciam deslizar por entre as canas. Em todas as ações deste oficial, diversos militares armados acompanharam os diversos momentos do fenômeno. Em um dos momentos, estávamos em três viaturas. Uma senhora do povoado de Formiguinha, ao abrir a porta de sua casa, teria visto pequenos seres em seu quintal e viu também um objeto, cor de ferro incandescente, parado no ar, atrás de eucaliptos, a cerca de 800 metros. Apontando a boina deste oficial como sendo a forma do objeto visto. Os objetos voavam em uma velocidade intalculável e paravam como se não existissem os limites da física. Simplesmente paravam de repente. Os objetos faziam curvas em ângulos de 90 graus ou menos, deslocavam para frente e voltavam para trás. As luzes dos postes apagavam de acordo com a proximidade com que estes objetos pairavam no ar. O objeto apagou as luzes dos postes de diversas quadras dos bairros Bela Vista, Valongo e Crioulo Doido. Quando voavam a altíssima velocidade, as luzes dos postes piscavam, pipocavam. Voavam sem barulho, sem nenhum ruído. Movimentavam-se como um relâmpago de cima para baixo até a copa das árvores. De lado para outro, paravam e ficavam estacionados. Triangulavam e voavam no céu juntos ao redor da cidade, nas montanhas. Apareciam em um ponto, desapareciam e apareciam em outro. Quando a viatura policial parava, faziam manobras aéreas e quando deslocavamos para um ponto de melhor observação, deslocavam acompanhando. Uma das esferas desceu até a copa de árvores e retornou como um ping-pong. O mais intrigante, tentamos surpreender uma dessas luzes voadoras, que eram maiores que uma caminhonete. E fomos surpreendidos, como se houvesse uma tripulação, como se algo nos visse de dentro, de esferas cor prateada e às vezes cor de ferro em brasa. A maior de todas as experiências ocorreu na noite de 20 de novembro de 2008, quando após três objetos desaparecerem, a velocidade incrível. Retornamos, este oficial, Sargento Willian e Sargento Valdir, pelo canavial da região do povoado de São B. Vimos dois seres luminosos com cerca de 90 centímetros de altura que deslizavam por entre as camas. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o Sargento Willian viu algo no mar. Ele virou a viatura 13533 em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as camas. Estávamos a cerca de 20 quilômetros por hora, e estes continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar o chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar. E embora fossem luminosos, não iluminavam. Chegamos a uma lagoa e tivemos que parar. Demos ré no veículo militar e paramos em um ponto de comandamento. Ficamos a cerca de 100 metros de distância destes seres observados. Eles não apareciam na câmera. O lago que estava refletindo a luz da lua não aparecia no visor da câmera, embora estivesse à nossa frente. Os seres humanoides eram muito brilhantes. Não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. O sargento Valdir Araújo Silva tentou de tudo para fotografar aqueles seres, mas eles não apareciam. Mesmo com o zoom da lente, apareciam apenas os vagalões. O lago era muito limpo, mas parecia fundo. Não conseguíamos raciocinar. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo e medo. Levei a mão a minha arma, mas o braço estava muito pesado. O sargento William Alcione da Silva ficou vislumbrado com o que víamos e falava o tempo todo. Olha lá, chefe! Olha lá, chefe! Tanto este oficial quanto os dois sargentos vimos as mesmas coisas e percebemos as mesmas coisas daquilo que estávamos observando. O que vimos parecia colocar ou retirar algo da Terra, como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos. Deixaram o nosso corpo cansado e sem o poder de pensar estrategicamente ou taticamente. O sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é a realidade, o que é sonho e o que é pesadelo. E todos sentiram e viram a mesma coisa. Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou e o que parecia 40 minutos, na realidade foram duas ou três horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente. Perturba bastante. Deslocamos na manhã de 21 de novembro de 2008 ao local onde vimos os seres e nada havia no local. O lago havia sumido. Tinha apenas as canas e um barranco. O local onde havíamos visto o lago era uma pastagem. Isto para surpresa deste oficial e demais militares que viram o lago e nos impossibilitava de chegar até os seres humanoides. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz. Não vimos dedos separados, apenas uma forma. Percebi cotovilos. Basicamente, era cabeça grande e lisa, corpo fino, dois braços e pernas sem pés. Diversas pessoas relatam experiências vivenciadas, idênticas a de nós militares. E vamos entrevistar estas pessoas. Algumas narram ar quente entrar em casa. As viaturas estão com problemas elétricos. A Mitsubishi não pega direito. Os militares que viram e tiveram maior contato parecem angustiados. Estamos todos psicologicamente ou fisicamente diferentes, mas cansados, com sono. Há relato de pessoas que se sentiram levitando. Realizarei por conta própria um estudo sobre o fato. O Cabo Rabelo relatou e apresentou fotos que conseguiu realizar em seus avistamentos. com sua câmera. Foi confeccionado B.O.S. sobre o fato inicial que se encontra em arquivo nesta fração policial militar. Cláudio 8 de dezembro de 2008 Eisenhower Guerk Austríaco Primeiro Tenente da Polícia Militar Comandante do Terceiro Pelotão da Polícia Militar Testemunhas Senhora Renata Veloso Sargento Valdir Araújo Lino Sargento William Alcione Alves da Silva Cabo Hamilton Rabelo Cabo Círio Barbosa Soldado Everton Francisco Soldado Balbino Senhora Irma de Fátima Senhora Suziane E Senhor Irlei Geraldo Estadela Castjor game Conservação Alcione Din Shelley Videociculated Cláudio No Cláudio Pláid Cláudio Knico Mon Cláudio Enferma Departamento Em Sur Cráudio Voz Transcrição e Legendas Pedro Negri